Boa tarde gente, hoje eu estou aqui para responder a uma pergunta do meu amigo Moacir Grande abraço para o Moacir, que ele já segue a gente há bastante tempo Está sempre deixando um comentário aqui no canal para a gente Então o Moacir me perguntou no vídeo que eu postei hoje Sobre a questão do substrato Me perguntou sobre o substrato Com quanto tempo a gente deve fazer a troca do substrato Então gente, isso é um tema bem complexo Eu vou falar não por termos técnicos Porque como a maioria das pessoas que seguem o canal Sabem que eu não tenho nenhuma formação nisso Tudo gente, que eu coloco no canal são experiências que eu vou tendo aqui no meu plantel Aqui no meu cultivo E vou passando para vocês Eu não sou bióloga Não tenho nenhuma especialização em questão de planta, em botânica Então são experiências aqui que a gente tem no dia a dia Errando, acertando e aprendendo às vezes muito mais com os erros do que com os acertos Mas ele me perguntou sobre a questão do substrato Então olha, como vocês podem ver O meu substrato, ele é bem poroso Bem poroso, bem soltinho Esse substrato aqui dessa planta já tem acho que um ano E como vocês podem ver, ele não é compacto Então o substrato bem soltinho Aqui também, olha Esse aqui está mais novo Mas como vocês podem ver, olha É um substrato bem soltinho Então o que acontece Quando a gente tem um substrato desse Que o substrato ele é poroso, né gente Ele é poroso Principalmente o da Rosa do Deserto Que é para não acumular água por muito tempo nas raízes Justamente para secar mais rápido Só que o que acontece Quando você compra o substrato pronto Ou até um substrato que você faz E coloca algum tipo de adubo Para enriquecer ele Vou dar um exemplo aqui da farinha de osso, né A gente coloca o superfosfato O que você usar aí para enriquecer o seu substrato Tá, a gente coloca Só que o que acontece Como esse substrato ele é muito poroso Quando a gente rega Ele não segura, ele não retém a água, né Ele escorre a água rapidinho no fundo do vaso E seca logo, né E o que acontece Nisso a gente perde o nutriente aqui, olha Do nosso substrato, tá gente Cada rega que você faz Você está perdendo, né Aquela matéria orgânica Ou aquele adubo orgânico Mineral que você colocou lá na sua plantinha Tá Então você está perdendo ali Então é complicado Porque é muito rápido essa perda Eu não vou dar aqui Não vou falar com precisão para vocês Mas é rápido mesmo Questão de Eu vou dizer assim Mais ou menos 30 dias você já perdeu bastante mesmo Por conta das regas, né Principalmente onde é muito quente Aqui no verão Eu costumo regar Todos os dias Todos os dias no verão Eu tenho que regar Por conta de ser muito poroso Se eu passar mais de um dia, dois sem regar A planta já começa a ficar murchinha, né Então Aí ele pergunta Como é que Qual é o tempo certo Para trocar o substrato Então Se a gente for por essa lógica Que perde assim tão rápido Digamos que Perdesse em três meses, né Isso que eu estou falando É só um exemplo, tá gente Que perdesse em três meses Mas você já imaginou Você ficar mexendo na sua planta De três em três meses Além de que Ia ser muito gasto para você Ainda ia ter a questão De Você estar maltratando a sua planta, né Porque cada replantio que a gente faz Acaba A gente rompendo ali As raízes capilares Então isso Causa Um estresse para a planta Você pode Corre o risco de apodrecimento Da sua planta Então Não é viável A gente ficar trocando Trocando esse substrato Eu geralmente Só faço a troca do substrato Quando eu vejo Que a planta já cresceu E que ela está precisando ali Já de um vaso maior Ou então Simplesmente suspender, né A planta Aí eu vou lá E faço a troca desse substrato Mas geralmente Se a sua planta já é uma planta adulta Falando de planta adulta, tá Você pode fazer essa troca A cada Uma vez por ano Ou a cada Oito, nove meses Tá Vai depender do crescimento Da sua planta Mas Se você Deixou ela num vaso A planta Você vê que ela está bem Ela está florescendo bem Ela está com as folhas bonitas E ela tem espaço para crescer E já está ali Há mais de ano Não tem por que você mexer nela, né Então o que eu faço, gente Para não estar trocando, né Muito substrato Eu sempre acrescento algum Tipo de adubação na planta Olha, eu gosto de usar o osmocote Ele é de liberação lenta Para manter aqui o substrato Esse aqui, olha, gente É um tipo de adubo Que você perde ele pouco Por quê? Cada rega Ele vai soltando um pouquinho De De nutrientes Para a sua planta Então como ele é de liberação lenta Você acaba aproveitando mais ele Ele é um pouquinho mais caro Do que os outros Mas você tem mais benefício Do que um que você coloca Ele é de ação rápida Mas Você faz uma rega E já perde, né Já perde ali o nutriente Porque não dá tempo Da planta absorver tudo Não dá tempo, gente Então A questão da troca, né Como eu já falei É Você pode estar fazendo Em plantas adultas Uma vez por ano Ou a cada Nove meses Por aí Vai depender do crescimento Da sua planta E também Da saúde dela, né Se ela estiver bem Tem porque você está mexendo Agora Se forem plantas pequenas Mudas, né Mudas jovens Então você vai Estar fazendo Uma troca Digamos que Ela ainda é mudinha Eu vou lá atrás Para mostrar para vocês Fica mais explicado Aqui, gente Olha Tem essas mudinhas aqui Elas foram semeadas No dia 6 do 12, né Então elas ainda Já vão fazer Dois meses Então daqui a pouco Elas já vão estar No ponto De mudarem daqui, né Olha Essas aqui já estão Em ponto de mudar Elas são mais velhas De que essas aí Essas aqui devem estar Com uns três meses Eu acho Eu não marquei A data delas Mas já estão No tamanho No ponto de mudar Olha Já estão com Já estão com Oito Oito, nove Pares de folhas, né Então já estão No ponto de mudar Tá Digamos que Chegou aqui Nessa idade Você plantou Ela Junto Aí você vai Passar para um Vazinho, né Então você vai Passar para um Vazinho que nem Esse aqui Só um exemplo Para vocês Vai passar Olha Para um Vazinho que nem Esse Tá Você colocou Um substrato Novo Hoje Quando for daqui Com uns seis meses Se você Fizer a mudança Dessa planta Para um vaso Um pouquinho Maior Com substrato Novo Como ela Tá uma planta Em fase ainda De bastante Crescimento Por ser nova Então ela vai Responder Melhor Vai crescer Melhor Então Muda Jovens Se você Puder Mudar Pelo menos De seis Em seis Meses É bom Por conta De ela Crescer Melhor Não precisa Necessariamente Toda vez Você tirar Todo o substrato Você tira Um pouquinho Do excesso E coloca Acrescenta Um substrato Novo Nela Então é isso Gente A questão do substrato A gente vai ter que Mais ficar ali Dando uma fortalecida Nesse substrato Do que trocando Porque se a gente for Ficar trocando Mesmo É A medida Que ele vai Perdendo O nutriente A gente vai ficar Mexendo muito Na nossa planta Então É bom A gente estar usando Algo Como eu já falei Do osmocote Tem uns que duram Três meses Tem outros que duram Quatro meses Na sua planta Então digamos Que isso aqui Olha Vai ser um complemento Né Pro seu substrato Isso não impede De você estar usando Outro Outro Adubo Eu não sei Qual é que você usa Se você usa O forte jardim Ou se você usa Gotas mágicas Se você usa O forte flores Você pode Estar usando Eles normalmente Aqui Mesmo Tendo o osmocote No substrato Que não vai trazer Problema nenhum Para a planta De vocês Tá E o osmocote Além que ele Ajuda nessa questão De manter o substrato É Com nutrientes Ele Ele Também pode ser usado Desde mudinha Até a planta adulta Que não dá problema Na planta Tá gente Então eu espero Que eu tenha Respondido A dúvida Né Do moaci E se alguém Tiver Alguma sugestão De vídeo Deixa aí no comentário A sugestão De vídeo Deixa eu mostrar Essa daqui Que eu plantei Que tá individual Olha Essa daqui Como eu já plantei Ela individual Ela tá aqui Nesse copinho Essas aqui Deixa eu ver Essas aqui Já vão fazer Agora Dois meses Né Dia primeiro Agora fazem Dois meses Então Como eu já plantei Ela aqui Separada Né Eu não vou Mais mexer Eu vou deixar Ela aqui Nesse copinho Provavelmente Até Os cinco meses Né Porque Olha Tem bastante espaço De quatro a cinco meses Vai depender Da evolução Dela Aí que eu vou Passar ela Pra um vaso Um pouquinho maior Sempre tem que ser Proporcional Tá gente Não vamos colocar Nossa mudinha Num vaso Muito grande Porque Não Não vai acrescentar Em nada Tá Sempre proporcional A planta Então é isso Um grande abraço Pra vocês E até o próximo vídeo